Fala pessoal, eu sou o Paulo Royal e hoje eu estou trazendo aqui para o canal Battlefield Brasil mais um vídeo da série Battlefield na vida real. Hoje a gente vai falar um pouco do tanque russo T-90, então roda a vinheta aí. Meus amigos, o T-90 começou a ser fabricado em 1993 e é uma evolução do tanque T-72B, que é do início dos anos 70. Esses dois veículos são fabricados pela mesma empresa russa, a Uralvavon Zavod. Além da Rússia como principal utilizador do T-90, claro, a Índia e a Argélia são grandes compradores desse tanque, que custam numa faixa de 4 milhões e meio de dólares nas suas versões mais equipadas. Esse tanque pode levar até 3 tripulantes e tem a opção de usar 3 tipos de motores, com 840, com 950 ou 1250 cavalos de potência e a velocidade máxima dele é de 65 km por hora. Ele usa como armamento primário um canhão 2A46M de 125mm, que pode disparar vários tipos de munição. Pode ser munição perfurante, com alta explosão, com revestimento de urânio, com alto poder de fragmentação e até com projétil triplo. Já como armamento secundário, ele usa uma metralhadora PKT com calibre 7.62 e uma metralhadora de 12.7mm, que tem a função antiaérea e é controlada de dentro da cabine do tanque, impedindo assim a exposição desnecessária do operador da arma, né? Geralmente o T-90 é muito temido nos campos de batalha, principalmente pela sua capacidade de aguentar uma boa quantidade de dano e se manter operacional ainda assim. Alguns arquivos do governo russo mostram que esses tanques aguentam mais de 5 disparos de lançador RPG antes de saírem de combate. Já outros relatos mostram que alguns T-90 já sofreram impactos frontais de mísseis TOW e ainda continuaram batalhando. O motivo dessa habilidade ser tão poderosa é que existem 3 camadas de proteção que revestem o tanque. A primeira delas é um composto intercalado de chapas de alumínio e plásticos de alta resistência, que fazem com que a fuselagem se deforme de uma maneira controlada. A segunda camada é uma armadura reativa, que serve para enfraquecer o poder de penetração, principalmente dos disparos inimigos que tiverem essa finalidade. Essa armadura é feita por um enchimento composto e por placas de aço, que também são intercaladas entre si, o que acaba garantindo mais proteção se for comparar com a proteção de chapa de aço puro. E a terceira camada é um conjunto de contramedidas que ajudam bastante na operação do tanque. A gente pode citar, por exemplo, os bloqueadores infravermelhos de mira que existem na parte frontal da torre. Tem também os dispositivos de alerta para mira laser que avisam toda vez que algum inimigo trava a mira guiada no tanque. Tem também o sistema que lança granadas de fumaça em volta do próprio veículo, para justamente impedir esse travamento de mira laser ou infravermelha. Ah, e além disso, ele ainda tem o sistema de detecção e desativação de minas terrestres, que emite pulsos eletromagnéticos muito fortes que fazem com que as minas próximas se desarmem. O governo russo já informou que para muito breve existe um projeto de um sucessor do T-90. Seja lá quando ele vai entrar em combate, ele tem um papel bem difícil para cumprir, substituindo uma das lendas do campo de batalha, que é o T-90. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história, a mecânica e a operação do poderoso tanque russo T-90. Deixe aí nos comentários a sua sugestão de veículo para o próximo vídeo, e não esquece de dar o seu like, tá beleza? Em breve eu estou de volta. Um forte abraço e até mais!